O Supremo Tribunal Federal formou maioria para invalidar regras que flexibilizaram o controle de qualidade de agrotóxicos e o aproveitamento dos alimentos descartados. A ação foi movida pelo Partido dos Trabalhadores. Amanda Mustapha traz os detalhes. A decisão do STF considerou inconstitucionais trechos de um decreto de 2021 que abrandou a classificação toxicológica dos agrotóxicos ao alterar um decreto de 2002 que regulamentou a chamada Lei dos Agrotóxicos. A decisão foi tomada em sessão virtual de julgamento de ação movida pelo Partido dos Trabalhadores. Entre os dispositivos invalidados pelo Supremo, a relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, reforça o papel do Estado e a necessária fiscalização dos órgãos competentes, para tratar sobre o registro dos agrotóxicos, o uso dos produtos nas lavouras, impacto na produção de alimentos e danos para o meio ambiente e a saúde humana. Um dos dispositivos invalidados pelos ministros atribuía apenas ao Ministério da Saúde a fixação do limite máximo de resíduos de agrotóxicos e o intervalo de segurança de aplicação do produto. Antes, essa competência era compartilhada com outras duas pastas, o Ministério da Agricultura e o do Meio Ambiente. Outra norma considerada inconstitucional é a que determinava aos titulares de registro de agrotóxicos a obrigação de somente guardar os laudos sobre as impurezas do produto e o impacto toxicológico e ambiental dos agrotóxicos. Outro dispositivo declarado inconstitucional vinculou a destruição ou a inutilização de vegetais e alimentos em que sejam identificados resíduos de agrotóxicos acima dos níveis permitidos ao risco dietético inaceitável. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, volta a valer a redação de 2002 do decreto que determina a inutilização de alimentos com resíduos de agrotóxicos acima dos níveis permitidos. O plenário decidiu ainda que os critérios referentes a procedimentos, estudos e evidências suficientes para a classificação de agrotóxicos como perigosos a algumas doenças e à espécie humana devem pautar instituições técnico-científicas nacionais ou internacionais reconhecidas.